Caralho tá baixo pra caramba Vocês ainda ainda tem fogo? Caralho mano, eu sempre ia arrepiar aqui assim É o seguinte, a música que eu vou levar agora Ficou no fogo nessa luta aqui A banda elétrica, que se chama Fátima, só que é Mas não digo pra caralho Essa música, eu queria poder ouvir a voz de vocês Então galera, planta alto Tá ligado? Vamos lá galera Vocês são uma intervenção divina Mas eu sabe que o tempo agora está contra vocês Vocês se zerem no meio De tanto medo Que não conseguem dinheiro Pra comprar sem se perder E vocês amam seus sistemas Ilusórios Continuam só pedindo que o mundo Quer crer Mas acontece que tudo Que foi vocês que começou E cada vez não pega de vocês Uhuuu! Uhuuu! Um 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 Música Assegura para as alianças De ataque nuclear O mar de Deus não foi Deus que eu fiz Alguém, alguém um dia vai se visitar Vocês são fãs e pensam que são reis Não quero ser como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que eu tenho que saber E agora eu canto mais Minha presença hoje A minha direita é o meu irmão de Beto Jossos Antílio Silva E aí A minha direita é o meu irmão de Beto Jossos A minha direita é o meu irmão de Beto Jossos E aquela hora que eu pedi pra vocês que eu estou aí bem alto Tá ligado? Eu vou começar vocês sentindo Três crianças sem dinheiro e sem moral Não ouviram a noite o nome que era uma lágrima E se esqueceram de avisar pra todo mundo E agora talvez o meu irmão de Beto Jossosos A minha direita é o meu irmão de Beto Jossosos E agora talvez o meu irmão de Beto Jossos Não ouviram a noite o meu irmão de Beto Jossos E agora talvez o meu irmão de Beto Jossos E agora talvez o meu irmão de Beto Jossos E aí É bom botar aqui E eu vou ser nessa vibe, galera